E aí, pai? Quem você é, pai? Oi? Quem tu é? Eu sou MC, RT da VR. RT da VR. VR é o quê? Renato da Vila dos Remédios. Vila dos Remédios, quebrada lá? É. Viu com o brother aí? É, meu primo. Quantos quilômetros tu andou aí, pai? Ah, pior que eu nem sei, Vitor Goura. É o seguinte, rapazé, eu tava aqui na minha goma. Olha um pouco o MC Marques. Assustou, coi, né? Lógico. Pô, Loutor Goura, vi os moleques cantando na rua, peguei no carro e trouxe. Você tava cantando perto dele lá, ele viu? Tá, tava aqui. Ah, ele veio, pegou e deu um salve pra você. Ele tinha pedido pra mim também, ele rodou um salve lá no meu chão. Ah, tá gravado. Vamos ali, vem, vem, vem lá. Com licença aqui. Entra aí, pai. Nossa, meu nome. Sonhador, mano. Busca aí. Pra que mochilinha, pai? É, pra trazer água, as luzes de frio, né? Que às vezes faz frio. Hoje, minha matagem, tava mó frio. Tio viu. Pô, caralho. E aí, Marcio? Os moleques tem potência aí, pai? Tava lá na porta, trombeu, os moleques mandou. Esse, esse. Pode gravar, carinha, que aqui vai ser revelação, filho. Tenta aí, pai, pai. Você tá do lado do moleque. Manda, manda. Todo dia, pai. Fica até sem graça, pai. Vou marcar uma música. Caralho, acho que os caras vão achar que eu sou... Puxa saco, pai. Mas aqui é fã. Não, mas é irmão. Bora. Ó, e o Zóião furou a lupa pra chegar quem tá no toque da tenera. Os bicos sujos se corrói, podem ver eles entrem em choque. Porque sabe que nós não ramele. Na quebrada tem de monte que vem falar mal de nós. Mas ninguém fez o que nós faz. Eu gostei minha coroa, dei uma mansão pra ela. Mostrei pra todos que eu sou capaz. Mostrei pra todos que eu sou capaz. Mostrei pra todos que eu sou capaz. Pai, eu sinto a mesma coisa que você sentiu a hora que você falou o refrão do... Põe o da rede lá, pai. É um palavreado que dificilmente a gente escuta. Por isso que eu falo. Diferente. Pai lá. Tem quantos anos, meu irmão? Você tem quantos anos? 17. Que conselho você daria pra ele, pai? Você tá quantos anos ainda no funk? 12 anos. 12 anos. Veio ser reconhecido? Reconhecido mesmo, meu irmão. 2020. Quantos anos aí na caminhada? 20 anos. 20 anos, não. 2020, né? Estou 12 anos. Desde 2011. Sem anonimato, assim... Não, tinha umas músicas. Entre os MC da hora, mas na rua... Ô, Marcos... Tinha umas músicas, mas não era reconhecido, não, não. E o que mudou, pai? Que você acha? Que, mano... Puta, agora bateu, mudou e... Ah, minha vida é Deus, né, mano? Deus que mudou a minha vida e fez o inexplicável. Eu não tenho muito o que explicar. Porque já tava muito tempo batendo cabeça, fazendo milhões de músicas. Fiz música pra uma pá de MC, pra sertanejo, pra bode. E eu não achava mais que tá certo, mas... Aí não desistiu, persistiu, não, pai? Não pode desistir. Com várias produtoras, né? Passei por várias produtoras também, né? Então também não correria, né, pai? Tanto mais uma sua, pai. Mistura perfeita, papel e caneta. Menor tem o dom de caneta. Estava escrito no livro da vida que eu ia chegar. Oito talento raro tem esse menor diamante que saiu da lama. E eu tive um sonho que eu estava rico. Mas quando acordei, que eu pude realizar. Quem dorme demais, não pode não ver o busão passar. Não espera sentado cair do céu, porque de lá só cai a chuva. E aquele sonho eu pude realizar. Agora uma parrainha, sem goteira, eu pude dar. E a minha garagem tá parecendo um cemitério. Oitenta que não dá nem pra contar. Quero ver Pode chover, trovoada aqui, minha casinha. Ela não vai alagar E os bicos sujos, o fraude Oi, que o zóial ficou Porque esse ano A gente ficou rico Quero ver Pode chover, trovoada aqui, minha casinha. Ela não vai alagar E os bicos sujos, o fraude Oi, que o zóial ficou Porque esse ano A gente ficou rico Dezessete anos você tem, pai? Dezessete anos O que você vê na porta, pai? O que você vê? Para ter uma oportunidade, né? Eu vi que você estava dando oportunidade para os menores. Aí quem veio, quem achou, tu foi Ô, o Marcos aí, pai. Vamos lá na porta, vai lá, deu um salve, Marcos. Aí cantou pra tu? Aí cantou, cantamos lá fora. Aí eu já vi que era pedrado. Tem futuro, hein? Dezessete anos? Dezessete anos. E quantos anos? Dezoito. Conhece o Marcos aí? Conheço, dá hora. Você curte? Eu curto. Canta uma pra ele ouvir a tua voz? Cantar uma? Qual? Ah, que você mais se sentir à vontade. Que eu mais me sinto... Ah, vou te cantar aquela lá, então. Você acha que mulher é mais fácil ou mais difícil no funk ou é a mesma fita? É a mesma trampa. É a mesma trampa, mano. Tem essa não. Se a música for boa e macha. É a macha, né? Mas é que mulher, quando a mulher cantar mais putaria, a mulher vai mais longe, né? Tipo, estourar mais rápido, né? Aí quando canta consciente, demora um pouco mais, é mais fácil. Ah, sei lá. Eu vou muito pela música, mesmo. Se a música for boa, vai andar. Vai de qualquer jeito, né? Vai. Eu acho que vai. Vai, macha. Vai. É assim, ó. Para os invejosos, joga o positividade. Seis que dispôs de São Leão, se liga a nós. A vida vai te mudar quem é de verdade. Se falar do que duvido, ficou na voz. Eu tô de jet dentro da comunidade. Toco pouco, mas eu troco minha voz. O Zé por vinho tá querendo minha maldade. Mas a de cima Jesus vai olhar pra nós. E sabe que eu tô sempre ligeira com os fraudes. Porque de rua é só caminho de maldade. Bate de frente pra tu ver a realidade. Hoje nós somos a voz da comunidade. Hoje viramos... Tem voz, pô? Nossa, é. Nossa, é. Vozona pesada. Música pesada também. É isso aí. Curtiu, né? Céu, eu queria que eu tô pra caralho esse moleque aqui, hein, meu? Então. E o menorzinho, eu vou mandar lá. Manda aí na câmera aquela que você mandou lá. Exato. Quando eu tava na vida do crime, ninguém me ajudou. Hoje tem falsos falando de amigo. Vim conquistar os meus objetivos. Através do funk, com a benção de Deus, eu sigo adiante. Sou lapidado, sou lapidado. Sou diamante, sou diamante. Eu vim do baixo, eu vim do baixo. Fui na minha correria e hoje eu tô no ar. Fui na minha correria e hoje eu tô no ar. Nossa, você é do lado. Então, galera, o Marques veio aqui pra mostrar pra todas as pessoas que o sucesso literalmente leva tempo. Começou a carreira há 10 anos atrás e... Qual foi a data, pai? Isso aí mostra pra nós. Aqui foi a data que eu estourei, né? Então, 2020. Mas eu comecei em 2011, primeira música no YouTube. Nove anos, você viu? Então, às vezes, a galera... Primeira música no YouTube, ia cantar, mas o primeiro que soltei no YouTube foi em 2011. Então, às vezes, a galera acha que vai estourar da noite pro dia, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Pô, vou entrar, vou, vou, tô com o teu goro, tá fácil, pô. Ele tem que me dar mais, 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 mas o mundo gira... Você que correu atrás. Eu rio 24 horas por dia da minha vida, correr atrás. E eu ainda continuo. E ainda corro mais agora. Antes eu corria menos. Agora eu corro mais. Vai ligar. Foi, Manu? É, você dá a oportunidade, mas quem tem que correr atrás é nós, né? Nós que tem que se expressar nas letras, todo dia canetar. Olha só quebrada, a galera sabe que você canta? Hã? Olha só quebrada, ó, ô... Eu canto, canto. Vou na favelinha, canto. É vila, aqui, ó? Os moleques pedem pra cantar. Oi? Como que é o nome da quebrada? Vila dos Remédios. Vila dos Remédios. Você veio como pra cá? Trenzão? Eu vim de trem. Vim de trem. Tá, isso, pai. Como é que você achou aqui? Ah, eu... Não tenho boca, vai arrumar. Fui ficando pro pessoal. Aí, pra chegar em tal rua primeiro, tal. Depois fui, e essa e essa outra, cheguei até aqui. Aí, trombeu os meninos aqui na porta. Esse moleque é aqui, ó, nessa casa. E trombou logo, Marcos? Aí, depois, aí os moleques foram embora. Aí eu fiquei esperando, aí o Marcos logo passou. Aí, Marcos. Deu um salve nele. Faleu. Marcos perguntou aqui pra mim na... A volta do Lã, na música. Cadê, ladrão? O que tem? Olha lá. Chega aí, pai. Chega aí, pai. Ponto da fita. Puta, ele é louco, velho. Já sobraram, né? Lã. Nos palcos, quando? Palco da música, né? Ah, já foi. Foi... Até o ano passado eu tava cantando ela, né? Fazendo show pra caralho. Parei. Parei totalmente. Vou lançar agora a música com o Scalipha, mas... Vou lançar um álbum na Internacional, que tem o P-Side, o Daniel Star, lá pra diante. Mas não é... Não tô focado nisso, não. Tô focado aqui no... Não, imagina se tiver. Eu ia lançar uma música com o Scalipha. É porque já tava guardado, porra, né? Não, não. Não, não, não vou falar pra você. Vou ficar mais a fazer. Essa música tá faz tempo, porra, não dá? É, eu, a Tatisaki, o Scalipha, o Skrillex. Essa música é legal. E por que não soltou ainda essa música? Tentando que esse. É, tem que gostar. Té, Tatisaki, desculpa aí. Sou meu cabeçou, pai. Tatisaki, o pessoal fez até entrevista de acordo, perguntando, falou um podcast, perguntaram, é, cadê a música do Scalipha com o Lã? Ah, é o Lã. Eu falei, desculpa aí, Tatisaki. Foda. Eu sou meio enrolado, mano. Eu tenho vários sonhos. Na verdade, cantar não era bem um sonho, meu. Então, chegou o momento que agora eu quero realizar os sonhos. Meus sonhos agora é ver a... Eu quero trabalhar nos bastidores, irmão. Não só da música, mas... Eu acho que o meu real papel é iluminar as pessoas e não ser iluminado, sei que você me entende. Então, eu quero ver as pessoas crescendo. Hum, a gente precisa de um molecão aí, ó. Tá, 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 tá. Tô chegando aí, ó. Pesado. O Max, que não chegou agora, tá nove anos aí, mas... Só pra você ver, mano. O Max tá, sei lá quantos anos, trabalhando na música. Só foi estourar agora, mano. Estourar mesmo, sei lá. Caralho. Tá, viado. E veio logo três seguidas, pai. Só três, pai? Cinco. Não, assim, que tá no Spotify, acompanha lá. As três mais tocadas que eu sei que ele tô marcando. Fé no Pobre Louco. Fé no Pobre Louco. Deus é pra nós, só de pipa. Deus olhou pra mim. Fé no Pobre Louco. Porque eu sou pecador, mas sou filho de quinto e um pedão. Quem conhece o meu coração, que me deu uma segunda chance. Meu amor, cava junto mesmo sem o cifrão. Sabe que se eu te der condição, vai ser tipo a princesa de Londres. Na minha aliança, tem seu nome. Fica ligado. Mandar um forte abraço pro meu parceiro, Robis, que fez essa composição. Exato, cara. E eu entrei cantando com ele e deu certo. Meu bom, cara. Sua voz marca, né, pai? Não. Mas ela vem do coração, mano. Eu já chorei ouvindo essa música ali, ó. Obrigado. Essa é a Céu de Pipa lá. Eu chorei vendo o vídeo do Nobru chorando. Isso que é foda, né? Eu chorei vendo o vídeo do que eu me identifico. Você nunca vê se identifica, não se identifica, cara? Despejada. Que bom dia. Que o Marques veio aí, sabe? Quando você soltou o vídeo lá no canal do LaFank. Aí eu fiquei, e aí, pai, e aí, mano. Manda, eu falo aqui, eu mando um abraço aí pro Marques aí, mano. Eu quero muito dar um abraço dele. Eu já, hoje, meu, eu falei, hoje, mano, meu, 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 o Marques tá lá, mano. Eu quero falar com ele, mano. Eu quero falar com ele. Aí, tá aí, vai falar com ele. Aí, dá um abraço aí, cara. Você é louco, você é moço. É, moleque, é mil graus, cara. Você é louco, ele é demais. Isso, galera. Vamos meter marcha. Ilan. Muso Hit 2021. O Scaliff e o Tatisá, que é isso? Não, acho que isso aí vai ser a maior música do álbum, não. Não, 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 não. É o que, funk? Talvez a maior música do álbum que eu vou lançar é a minha próxima música com a Anitta. Tá gravada, tá pronta já. Logo mais sai. Depende da Anitta agora. Tá na mão dela. Então? É eu, a Anitta e o rapper americano. Aí, tá na comela. A hora que ela fizer que sai. Sabe como é a Larissa, né? Anitta, solta essa música, pelo amor de Deus. Isso tinha que viralizar. Anitta, solta a música com a Lan. Mas é isso. Chegando a música com a Disco Sons aí. Max é monstro. Aliás, tá chegando meu set também, set do Ladrão, que tem participação do Max aí. Sete do Ladrão, tem Paulinho da Capital, tem Lipe, tem Max, tem Livinho. Muita gente aí. Simão, né? Vou virar DJ, irmão. Cara, é a era, né? Não sei, não sei. After do Ladrão. DJ Ladrão. E DJ Toguro, olha o DJ Toguro aí, ó. Sete do Ladrão. Olha o DJ Toguro.